O que é isso? Desencalhou! Parabéns! Vamos fazer uma selfie! Vem cá, vem! Ah! Então, já colocou aqui no Facebook! O que é que essa garota tá fazendo aqui? É... É de... Deixa eu explicar! Deixa eu colocar no banho também pra dar uma refrescada! Não, não! É você! Eu te ajudei! Que você namore comigo! O que? Você tá ficando maluco? Isso nunca vai acontecer! Eu te ajudei! 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 Eu te ajudei!